Ainda hoje E mostrou que uma vida vazia precisa de alguém E hoje posso dizer que feliz como eu ninguém Seu perfume cendeia meu quarto Sua voz me chamando de amor Os seus beijos me agitam e me acalmam Neste cobertor Me entreguei o terinho em teus braços Me ordeno, te chamo de amor Nossos corpos dela irem chamas De tanto amor Ainda hoje este amor é verdade e não é ilusão Eu só sei que virou tempestade o meu coração E mostrou que uma vida vazia precisa de alguém E hoje posso dizer que feliz como eu ninguém Seu perfume cendeia meu quarto Sua voz me chamando de amor Os seus beijos me agitam e me acalmam Neste cobertor Me entreguei o terinho em teus braços Me ordeno, te chamo de amor Nossos corpos dela irem chamas De tanto amor Seu perfume cendeia meu quarto Seu perfume cendeia meu quarto Sua voz me chamando de amor Os seus beijos me agitam e me acalmam Neste cobertor Me entreguei o terinho em teus braços Me ordeno, te chamo de amor Nossos corpos dela irem chamas De tanto amor Me ordeno, te chamo de amor